Fala galera do Youtube, CPQ na área trazendo mais um vídeo de Assassin's Creed Esse joguinho lindo e belo, maravilhoso Nesse episódio nós vamos tentar fazer umas missões de contrato aqui pra dar uma intercalada né Temos várias missões de contrato, tá, todas são legais, eu vou fazer todas Comerciante de armas, tá, roubo de moedas carolingas Representantes dos Mercenários Bom, dessas aqui eu que estou precisando mais é dessa moedinha verde né Deixa eu mostrar como inventaram pra vocês verem Aqui a gente só tem duas moedinhas verdes, tá vendo Então eu vou me concentrar em fazer essas missões que tem moedinha verde Então nós vamos marcar primeiramente essa aqui pra gente fazer nesse episódio de hoje Estou precisando liberar essas três habilidades aqui de início, tá, que serão muito úteis aí na nossa exploração Então vamos ganhar ponto também de habilidade aí fazendo missões, beleza Episódio passado eu tinha pegado uns itens aqui, muito louco, tá E aí a gente já começa a liberar aqui ó, tá faltando aqui pra liberar esse mapa Três, cinco locais históricos, né, então quando você passa o curso aqui tu já vê o que que tem Aqui por exemplo ó, tem um local histórico e tem um baú, tá, já dá pra gente pegar Neste caminho daqui da frente, tá Fogo deve ser doido, vai até a Abissan, tem uma missão aqui também pra fazer Não é o foco hoje, tá Deixa eu ver se tem mais alguma coisa A nossa missão Ela tá pra onde? Ela tá pra cá ó Bem no deserto, tá É bom que a gente vai passar no deserto Mas antes, vamos liberar esse local histórico, esse baú Quando chegar lá eu volto com vocês, tá bom Tá parecendo que o lugar é aqui É aqui hein, bem guardado esse lugar Cara, eu não tenho certeza se esse baú A gente pode tentar acessá-lo agora Que tem uns baús que são bloqueados pra missões Eu vou verificar se esse é um deles, tá Eu tô achando que esse baú ele é bloqueado Mas o local histórico dá pra gente pegar tranquilamente Deixa eu ver se tem algum guarda aqui na entrada Tem aqui ó Não vai rolar E esses baús simples Não vai ter muito o porquê a gente pegá-los Tá Mas Tem equipamentos né Dentro dele Vamos ver se tem guarda aqui ó Aqui já não tem guarda Posso subir por aqui Já caio aqui O baú tá aqui embaixo Mas eu não sei se eu vou conseguir pegar Mas o local histórico dá pra me passar aqui já A gente vai Subir nessa escada Deixa eu ver se dá pra pegar esses caras aqui Esse cara tá conversando Vou esconder aqui ó Ninguém viu Pronto Liberado esses guardas A gente vai saquear esse baú E agora eu vou subir ali ó Pra liberar esse local histórico Tem uma passagem secreta ali Show de bola E aqui a gente vai ver que local é esse Vamos abrir o Vox Estilo Estilo Abrasiva Economia Liberando esses negócios aqui né Pra não ficar nada na tela poluída Show de bola Bom Agora vamos tentar passar por aquela janelinha Que tá ali ó Tem uma janelinha aqui embaixo Dá uma olhada aqui embaixo O que a gente pode fazer Onde já está a janelinha Tá aqui Temos inimigos Não temos inimigos Aqui eu vou jogar a minha Ninguém viu nada Continue assim Parece que o baú tá aqui ó Tem uma página secreta Não me parece que é esse baú né Tem outro baú aqui embaixo Os caras tá conversando Vou abrir aqui a parada Não tem ninguém por aqui Não tem ninguém por aqui Me parece que é esse baú tá por aqui ó Caramba Ó Tem um baú aqui Mas não é esse Esse baú que eu acabei de abrir Eu preciso gastar Boa Abri aqui o caminho Não é aqui cara Que baú Escondido hein Tem guardas por aqui É aquele ali ó É esse baú É esse baú que eu quero Já sei como é que eu vou abrir ele Muito bom Eu vou abrir isso aqui ó Tá Beleza Ok Certo Pula aqui Linda e bela Quebra isso aqui Tá bom Aqui tem essa paradinha aqui ó Nós vamos pegar E colocar na portinha Pronto Era pra colocar Mas o trem quebrou E onde é que tá o baú O baú tá aqui Para a nossa alegria Podemos aproveitar e já abrir Essa porta aqui ó De bela E agora podemos vazar daqui Por que não Por essa porta Fechou Pegamos o baúzinho Tá E mais um local histórico Os baús A gente Falta dois Falta um livro perdido Tem bastante coisa Para pegar aqui ainda Tá Bom O local que a gente tem que vir Tá aqui embaixo No deserto O local mais próximo Que eu posso vir É aqui mesmo Então não tem Nenhum lugar pra viajar Eu vou passar o seguinte Eu vou passar Nessa parada aqui ó Deixa eu ver se tem Alguma coisa Neste caminho Tem esse cara Pra pegar Pra roubar ele Um artefato Aqui tem um local histórico Que a gente pode pegar Também neste caminho Me parece que é isso Então bora acelerar o vídeo Quando eu chegar lá Eu volto com vocês Beleza Tá vendo esse cara aí Eu tenho que roubar ele Só que aqui Os guardinhas ali Tá na cola O guardinha Tá na cola Vou tentar chegar perto dele E roubar Roubei E eu vou vazar Vou vazar Não quero trozo com vocês Sai fora Boa Foi como eu queria Não mas Deu certo né Roubei o artefato Vamos dar uma olhada Se tem mais alguma coisa Por aqui Neste caminho Lendibelo Tem um baú ali ó Não sei se esse baú Tá contando E tem um cara Com a chave aqui também ó Beleza Deixa eu ver Que lugar que eu tô Tá contando sim Então vou pegar Aquele baú lá Certo Aqui tem outro baú Também Baú simples né Deixa eu ver Como é que eu vou fazer A estratégia aqui Acho que eu botei Esses dois caras Pra brigar Deixei eles embora Deixei eles embora Ele foi pra lá ó Enquanto eles estão brigando Eu vou passando Por aqui ó Deixa eu ver Se esse baú Tá fácil de pegar Fácil Não deve dar Quase nada né Deixa a comaddy Olhar pra lá É isso Enquanto ela olha pra lá Eu venho cá E roubo o baú Vamos vazar por aqui Me parece que o local É esse Ó Tem aqui Esse cara ali Então Ó Tem um cara Ali em cima Tá certo O baú Aquele baú Que eu quero pegar Ó Tem que pegar a chave Primeiro Tá ali coisa Tá Deixa eu ver Como é que eu vou fazer Estratégia aqui Pra passar Desses caras Estou sem nada Tem um cara De cima aqui Que vai me Dar trabalho É esse cara aqui Que vai me dar trabalho Isso Já passei pro lado de cá Problema resolvido É esse cara Que tá com a chave Não Não é ele não Tem creca Eu tô sentindo Tem creca nenhuma E eu acho que dá pra matar Esse cara com a faquinha Dá ou não dá Dá Vamos ver se ele vai morrer E o bom dessa faquinha É que o corpo Do Do indivíduo Também É liberado Tá Ó Tem um cara ali Parece que vai morrer Vamos ver Qualquer coisa Eu tenho outra faca Aqui Se lascou É Não morreu O cara não morreu O cara não morreu Que cara forte Ele ficou mais agitado Bom Passar por aqui Será que eu consigo subir Por aqui Consigo Tem um guardinha Aqui Tem um baú Pronto Maravilha Tem um guardinha Ali Baú de equipamento Valeu a pena Linda e bela Agora eu consigo Matar esse cara Não é possível Morreu Capiroto Outro baú De equipamento O baú Que eu quero Tá aqui Embaixo O cara Que tava Dando problema Já se foi Esse aqui É o cara Da chave Ó Tem ninguém Pra cá Tem Tem Não Posso matar ele Vai voltar Aqui Não tem ninguém Aqui embaixo Já peguei a chave Vou matar Esse cara Aqui Não atrapalhar A minha Coleta Pronto Pronto Ó Não O cara Morreu Não Vai Quicar Queto Lá Então Deixa ele Queto Dá uma Olhada Aqui Como é Que é O baú Tá Ele Desse Lado Aqui Uma Porta Bloqueada Beleza Acredito Eu Que dá Pra se Livrar Desses Caras Aqui Com a Nossa Habilidade Ah Eu Não Tenho Habilidade Aqui Suficiente Então Vamos Fazer O Seguinte Jogar Essa Parada Na Cabecita Desse Aqui Ó E Deixar O pau Quebrar Pra Ver Que Vai Dar Vai Lá O pau Tá Quebrando Hein Vai Lá Boa Mandar Esse Aqui Brigar Com Esse Também Não Dá Né R3 Deixa Eles Brigando Pelo 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 Menos Um Vai Morrer Os Dois Um Brigar Ali Entre Si Tá Ali Coisa Deixar Eles Brigar E Só Ficar Aqui Na Camufla Né Puf E Aí Eu Venho Aqui E Detono Com Esse Aqui Pronto Acabou Seus Guardas Liber Pissesso Liberado Posso Destravar A Porta E Entrar Aqui Na Bagarça Vamos Fazer Aquele Saqueamento Aqui Completo Né E Vamos Pegar O Nosso Objetivo Que É Isso Aqui Traje De Cavaleiro Abadia Vamos Vestir Esse Traje Pra A gente Dar Uma Olhada Nele Aí Ó Novo Traje Vem Aqui No Nosso Inventário Cavaleiro Cavaleiro Abadia Bonitão Hein Que Isso Lindamente Bonito Vamos Tirar Tem uma Thumb Vezinho Aqui É Isso Beleza E agora Nós vamos Ir pra missão Tem Apenas Que Pegar Aquele Ponto Ali Ó Aqui Tá limpo A área Tem Esse Guarda Aqui Tem Alguma Coisa Pra Ficar Atento Mas Eu Acho Que Eu Consigo Passar Aqui Sem Me Ver Pronto Missão Passada Com Sucesso Aqueles Outros Baús Lá Não Interessa Muito Tá Inclusive Eles Renovam Depois O baú Que Nos Interessava É Esse Aqui Ó Tá Liberamos O local Histórico Beleza Ok E Temos Mais Coisa Pra Aqui Agora A gente Já Vai Direto Pra Nossa Missão Que É Aqui Tá Já Tá Marcada Vamos Lá Que A gente Tem Que Colocar Essa Missão Nesse Episódio Demais Pegamos Dois Baús Agora Vou Acelerar O Vídeo Chegar Lá Na Missão Volto Com Vocês Comprar Moscas Foi Amado Aproveitar Pessoal E Abrir Esse Local Aqui Tá Mosteiro De Viagem Mosteiro Das Virgens Deu Guarda Ó Tem Baú Aqui Também Mas Eu vou Pegar Esse Baú Depois Porque Eu tô Querendo Só Liberar O Local Aqui Tem Um Local Histórico Ó Bom Vamos Ver Que Local Histórico É Essa Jimin Não Muçulmanos Ó Eu tô Quendo Subir Ali Ó Tem Aquele Cara Ali Me Atrapalhando Tá Mas Eu vou Fazer o Seguinte Eu vou Fazer a Missão E depois No próximo Episódio Eu volto Aqui Já deixo Marcado Pego Esse baú Faço O serviço Completo Porque nós Já estamos Com Um tempo Aqui Bem Avançado Olha Posso Matar Esse Cara Pra Não Me Atrapalhar E Aí O Vaso Daqui Boa Alguém Tá Me Vendo Não Vou Chamar Meu Pangara E Vambora Bom Vamos Fazer Investigação Nesse Local Aqui Representantes Investiga O Local Da Emboscada Ah Tem uns Guardinhos Aqui E Aí Vamos Matar Esses Dois Guardinhos Aí Ó Não Quer Uma Ideia Fica De olho Aberto Mas o Agora Descanse Bom Guardas Mortos Tá na Hora De A gente Fazer Nossa Investigação Tem Sinais De Luta Houve Violência Aqui Mas não Chegou A ser Do tipo Letal Outro Local Aqui Essas Marcas No chão Sugerem Que alguém Foi Arrastado Um Sequestro Talvez Talvez O Delegado Deve Ter Sido Levado Para Algum Lugar Aqui Perto Preciso Encontrá-lo Antes Que Seja Tarde Beleza Vamos Chamar Nosso Cavalinho Vamos Nessa Direção Aqui É Por Ali Ó Antes De Aproximar Olha Tem Um Bicho Aqui Ó Descer Espada Nele Isso Matar Antes Que ele Me mata Boa Vamos dar Uma olhadinha Ali perto Ó Tem um Cara Com a Chave Tem um Acampamento Aqui Ó O baúzinho Aqui Pra Nossa Pessoa Certo Tem um Cara Aqui Em cima Trabalhando Tem outro Aqui Tem outro Aqui Ó Ó Ó Ó Ó Provavelmente A minha Bordagem Vai ser Aqui por cima Primeiro É Será Interessante Eu subir Aqui ó E aí Eu vim Matando Aos poucos Esses caras Até liberar A galera Então Vamos fazer Isso Tchau Pronto O lugar é aqui Bom Acho que vou subir ali primeiro Vamos subir por aqui E aqui eu posso fazer a minha matança Beleza Aqui é o seguinte Tem aquele cara ali Tô com um aqui Cuidado Tô confundindo com o avatar O avatar é o R3 Pra gente localizar os inimigos Ah, não acertou não Bom, vou matar você E você E depois eu mato aquele cara ali Chamar ele pra briga Não veio O que foi isso? Vem cá pra você ver Boa O cara tá preso ali Uma falta esses amigos aqui Pra gente matar Tem dois aqui Tem um baú aqui em cima Vou pegar primeiro esse baú Lá está meu alvo E ali Ali tá meu alvo também Não Não atingiu Sem problema Eu vou liberar esses dois aqui de baixo Vou matar esse aqui de cima Vem pro papai Os dois vão brigar Não vai Tem mais um ali Pra gente matar Vem pro papai Vem pro papai Tem esse cara Tem esse cara aqui Foi pro Belelel O guardinha tá vindo Nós matamos ele também E acaba com todo mundo Vem cá pra você ver Peguei a chave Peguei a chave Matar aquela guardinha ali Pra acabar com todo mundo Boa Linda e bela Liberar o cara agora Já era a hora Tô vendo que a pontualidade Não é o seu forte Nossa, é louco Como eu estou te liberando Você ainda tá reclamando Está ferido? Não Eu sempre faço careta Quando eu tô me divertindo Fica aí Que eu vou pegar os baús Tá reclamando demais Vou pegar aqui O baúzinho de itens Beleza Beleza Agora vamos pegar esse baú aqui Como é que eu vou pegar esse baú Provavelmente É aqui Vou subir nessa parada E aí eu vou pular aqui Aham Vou pegar o baúzinho E pegar o prosa ruim Ó Espada do oculto Interessante Interessante Sair desse local Não sofra nenhum dano Não sofri nenhum dano Missão completa Com louco Tudo certo companheiro Estavam te mantendo vivo Por um motivo Parece que o comerciante De perfumes que você matou Não era a mente Por trás de tudo Eles Pretendiam me conduzir Até a pessoa A quem ele obedecia Mas eu ainda não sei Por qual motivo Seja qual for o motivo O encontro Não teria acabado bem Pra você Por isso eu fico grato Pela sua intervenção Ainda que tardia Agora eu preciso ir Mas em breve Entrarei em contato Aí eu ganhei ficha Pontinho de habilidade Podia ter ganhado Pontinho de habilidade Poxa Não deu pontinho De habilidade Mas eu estou com Quatro fichas Agora É Beleza Pessoal Agradecer a todo mundo Que assistiu o vídeo Próximo episódio A gente vai liberar Aquela torre E também fazer Outro contrato Tá bom Forte abraço Até a próxima Valeu Fuuu Tchau